Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos à décima edição do CITANEL, o Congresso de Inovação Econológica e Eficiência Energética no Setor Alentador. O CITANEL é um evento da NEO organizado em 2021 pelo Grupo CPFL Energia. Aqui vamos conhecer de primeira mão as principais novidades do setor. Teremos debates, palestras e painéis que nos darão uma visão geral do setor, com um olhar crítico e apurado para o futuro. Inovação e eficiência energética no setor elétrico do futuro, como digitalização, descentralização e descarbonização, são apenas alguns temas que serão abordados hoje e amanhã. E vocês podem e devem participar aqui com a gente. E é muito fácil, é só mandar seus comentários e perguntas no nosso chat, que fica aí na plataforma, onde vocês estão curtindo este evento. Teremos inúmeros momentos de perguntas e respostas com os nossos convidados. Então vamos começar? Para abrir o dia, convido o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, André Pepitone. Seja bem-vindo, André! Olá, Carlos, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. Inicio saudando o nosso ministro de Estado de Minas Energia, ministro Bento Albuquerque. Cumprimento também o presidente do Conselho de Administração do Grupo CPFL, senhor Uem Bu, e saúdo o CEO da CPFL, Gustavo Estrela. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje, 2 de dezembro, abertura da 10ª edição do CITENEL. É também o dia em que celebramos 24 anos de existência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, inicio dando parabéns a essa família da regulação, a esse time da regulação que desempenha um excelente trabalho em prol de toda a sociedade brasileira. Bom, e dizer da minha satisfação de estar aqui nesta 10ª edição do Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética do Setor Elétrico Brasileiro, o CITENEL, que é promovido pela agência e, nesta edição, organizado pelo Grupo CPFL Energia. Sem dúvidas, o CITENEL é um dos maiores fóruns de debate sobre inovação do setor elétrico brasileiro. é uma excelente oportunidade que criamos, que promovemos, para termos a sinergia entre a comunidade científica, os agentes do setor elétrico e, sobretudo, a indústria. Nos últimos anos, esses foram marcados por velozes avanços tecnológicos, o que torna esse fórum especialmente significativo. E é notório que o setor elétrico passa por um rápido processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é marcado pela crescente digitalização e pela crescente conectividade. Acontece uma verdadeira mudança no comportamento do consumidor. Esse consumidor que passa a estar cada dia mais empoderado e mais protagonista do setor elétrico brasileiro. E, ao lado dessa transformação, presenciamos a expansão das energias renováveis, contribuindo para a descarbonização da matriz elétrica e, também, estamos observando a descentralização da geração por meio da instalação das minis-redes e dos sistemas de geração distribuída que avançam com grande intensidade no país. Como o setor elétrico brasileiro deve incorporar essas mudanças? Bom, para obter essas respostas, temos que unir esforços e visões diferentes, de diferentes atores, atores esses que estão no dia a dia promovendo a inovação, promovendo o avanço do setor elétrico brasileiro. As empresas, as instituições de pesquisa, as universidades, os fabricantes, o governo e, sobretudo, os consumidores de energia elétrica. E o regulador está cada vez mais inserido no centro dessas discussões. Afinal, a regulação, nós temos clara ciência disso, todo o nosso time, que a regulação deve facilitar a evolução do setor. A regulação, ela está posta para eliminar as barreiras do avanço tecnológico. O exemplo mais recente foi a aprovação que ocorreu na última reunião de diretoria da ANEL, na última terça-feira, quando aprovamos as regras que regulamentam as usinas híbridas. A regulamentação das usinas híbridas é o portal de entrada para a inovação do setor elétrico brasileiro. Com esta regra, nós vamos poder combinar fontes de geração complementares, usar a rede de maneira mais eficiente e, sobretudo, com a preocupação constante para todos nós, reduzir custos para o consumidor de energia elétrica. Meus amigos e minhas amigas, a ANEL também já regulamentou há anos as condições de recarga de veículos elétricos e seguimos avançando na regulamentação de recursos energéticos distribuídos. Há poucos dias, vimos as fontes eólicas alcançar uma expressiva marca, 20 mil megawatts de potência instalada no Brasil. Há poucos anos, quem poderia imaginar que atingiríamos a atual expansão da energia eólica e solar? Notada aí, notadamente, no nordeste brasileiro. A energia solar que já se encontra com 4 mil megas de potência instalada de geração centralizada e estamos chegando a 8 mil megas de potência instalada de geração distribuída. Então, já vamos aí com quase 12 mil megas de energia solar instalado em todo esse nosso Brasil. Pois bem, é exatamente para consolidar essa expansão da inovação que nós estamos hoje reunidos aqui com o Grupo CPFL. E é a favor dela, dessa inovação, que salienta a importância dos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e os programas de eficiência energéticas que realizamos no setor. Atualmente, os investimentos anuais decorrentes da lei 9991 de 2000, a qual criou essa política pública de incentivo, encontra-se na casa dos 750 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento e 675 milhões de reais para eficiência energética. considerando o incremento da nova lei, que até 2025 nós estamos usando 70% desses valores, enquanto os outros 30% será arrecadado para ajudar o consumidor de energia elétrica em um momento difícil que vive, que foi esse para enfrentar os custos tanto da pandemia como da escassez hídrica. Mas nós estamos falando que temos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais todos os anos para investir no setor. Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos de pesquisa, precisamos de criatividade e precisamos do fornecimento da atividade de inovação nas instituições científicas e tecnológicas. Precisamos também estimular a cooperação e a interação entre os setores públicos e privados. E mais do que isso, nós precisamos dar um grande salto, que é sair da pesquisa e atingir a inovação. Essa pesquisa tem que ser focada para que traga inovação e que traga um benefício real à sociedade brasileira, ao consumidor, que agora não chamamos mais consumidor. Estamos vivendo, Gustavo Estrela, a era do cliente de energia. Então, temos que beneficiar esse cliente que paga e recolhe esse recurso na conta de luz de todo mês. Precisamos, então, dar esse grande salto em prol da população brasileira. Temos muito a trabalhar e com diálogo, planejamento, transparência. Não tenho dúvidas que vamos alcançar a modernização do setor elétrico, algo que todos nós almejamos. Bom, um bom congresso a todos. Logo mais, nós estaremos aqui de volta novamente. Carlos, agora é com você. Obrigado, André. E como o André acabou de falar, daqui a pouquinho vai estar de volta com a gente. Porque temos ainda um rico painel aqui de debates, com participação dos panelistas e também do público. Lembramos que teremos o chat para vocês participarem com a gente. Bom, agora nós teremos uma apresentação em inglês. Se você preferir assistir com tradução simultânea, é só entrar novamente na plataforma, escolher o idioma de sua preferência. Combinado? Então, vamos lá. Agora vamos assistir ao vídeo do presidente do Conselho de Administração do Grupo CPFL, Mr. Wenbu. Pode rodar. Agradeço ao APU. Eu quero dar os parabéns à abertura da conferência. Enviar minha gratitude e boas-vindas ao público de todos os livros e empreendedores. O tema da conferência é descentralização, descarbonização. São os desafios maiores do setor de eletricidade. Desde os anos 80, mais ou menos 50% dos países implementaram reformas no mercado de energia. E nessa arena, temos uma base comum do mercado de eletricidade. Novas tecnologias e novas tecnologias e novas mecanismos de diferentes governos. E enfrentamento de diferentes governos. Nós podemos nos preocupar que o modelo brasileiro tem um modelo muito pragmático, considerando a distribuição e suas características. O governo e as empresas reguladoras ajustaram as políticas. Ambos reforçaram a confiança e percebemos o padrão de desenvolvimento do setor elétrico e satisfizeram a necessidade pelo desenvolvimento social e econômico do Ministro das Minas e Energia, e agora há pouco, estamos agradecidos. O crescimento global é um grande desafio para todos os países. Em 2015, especialmente na área de fornecimento de energia, o combate à mudança climática se tornou uma força-tarefa e um objetivo. E, continuamente, temos tentado fazer as transformações pausíveis, particularmente na área de tecnologia, que fez com que a redução do custo de produção e um aumento da eficiência produtiva. Com a distribuição e as instalações sendo construídas, fez com que a eletricidade, como um serviço público, se tornou não apenas uma área de consumo, mas também de serviço. Por causa da competitividade dos serviços, muitos consumidores surgiram e tornam a acomodação mais intensiva. Mas, nessa intensidade, o desafio é como desenhar e construir, planejar o sistema elétrico para assegurar a confiança e a eficiência e a produtividade. Ficou muito claro que a descentralização, a decarbonização e a descentralização são importantes fatores para o setor, para que se torne mais seguro, mais confiante e flexível, criando o bem-estar para o desenvolvimento social e econômico e o bem-estar da população. No setor brasileiro, muitas empresas têm feito esforços nesses três aspectos, enquanto conseguem, avançando bastante e progredindo. Gostaria de compartilhar agora o nosso conhecimento e especialidade durante a agenda da conferência. E, por último, gostaria de agradecer a todos pelo apoio e por sua participação. E eu desejo que tenhamos um bom evento. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Wenbu. Vamos ainda continuar com a abertura do Citenel 2021. Agora, convidamos ao palco o presidente do grupo CPFL, Gustavo Estrela. Seja bem-vindo, Gustavo. Bom dia a todos. Estou trazido aqui da satisfação da CPFL de poder organizar, esse ano, o nosso Citenel. O Citenel, como comentou o André Pepitone, a importância do Citenel é muito grande para o setor. De fato, é o fórum onde a gente discute as tendências e, de fato, a modernização do setor num período de grande transformação que a gente está vivendo hoje. Como já foi comentado aqui, o tema do nosso fórum esse ano são os três Ds, digitalização, descentralização, descarbonização. São três temas que demandam muita discussão, muita troca de ideias para que a gente possa, com todos os agentes, empresas, governo, agências, os nossos clientes, para que a gente, de fato, possa construir um setor elétrico cada vez mais moderno, cada vez mais eficiente e, obviamente, buscando modificidade tarifária. Eu acho que o balanço desses três fatores é fundamental. No final do dia, é tudo que todos nós buscamos para o nosso setor. A gente vai ter algumas discussões muito interessantes aqui, então, sobre digitalização, o que a gente percebeu aqui, esse já era um processo, eu diria uma jornada, de todas as empresas que já viviam isso. Esse processo se acelerou muito ao longo da pandemia. Então, hoje, praticamente todas as empresas ou já tinham essa jornada ou foram obrigadas a entrar nela, mas todos nós hoje estamos mergulhados em digitalização. Digitalização, seja olhando para o nosso cliente, seja olhando para dentro, na forma como a gente opera as nossas redes. Para falar desse tema, a gente vai ter a presença de dois especialistas, do Ronaldo Lemos e do Denis Wang, tenho certeza que vão trazer vários bons insights para a gente. Bom, falando em descentralização, também um tema super em voga hoje, a gente vê a evolução da geração distribuída no Brasil. A GD, eu considero ela como mega tendência, quer dizer, ela vai acontecer no mundo inteiro e aqui no Brasil não vai ser diferente. O importante é que a gente, de fato, se prepare para ter um ambiente com cada vez mais geração distribuída, que isso é exatamente o que vai acontecer. Quando a gente olha a aceleração da implementação de GD esse ano, ela é espantosa. Chegamos a 7 gigas de capacidade instalada, 45% de aumento nos nove primeiros meses do ano, com hoje mais de 600 mil clientes que já tem a geração distribuída. Então, para falar desse tema, a gente vai ter o Barroso e vamos trazer também uma experiência internacional. A gente vai ter o Jorge Esteves, de Portugal, e o Carlos Soler, da Espanha. Também é importante ver o que os outros países estão fazendo em relação a esse tema. Bom, sobre descarbonização, aqui também, também mega tendência. A gente vê, depois da COP26, uma série de países colocando metas de redução de emissão de carbono ou neutralização. O Brasil coloca uma meta de neutralização para 2050. A gente viu recentemente a China também colocando uma meta ambiciosa para 2060 de neutralização de emissão de carbono. E, para falar disso, a gente vai ter o Yu Jun, que é o presidente do grupo State Grid. Vamos ter o Ricardo Abbe, da Nissan, e a Elber, da Bayólica, também discutindo esses temas. E, por último, eu não podia deixar de comentar aqui os dois programas que são promovidos pela ANEL, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um programa que traz, já de longa data, muita inovação, muita modernização para o setor. Eu acho que as empresas, de fato, usam e se aproveitam de um programa dessa importância para o setor, com já grandes contribuições. eficiência energética, é um programa que hoje, na nossa visão, ele tem uma conexão muito grande com o tema ESG. Então, a gente também traz eficiência, conscientização no consumo de energia elétrica, inovação também. Já aproveito aqui também para dar os meus parabéns aqui para a ANEL, pela chamada pública, para os hospitais recentes, no momento que a gente vive hoje, no momento ainda de pandemia, o apoio aos hospitais públicos, ele é fundamental. E eu não tenho dúvida que a gente consegue fazer muita coisa através do Programa de Eficiência Energética. Só para colocar aqui, a CPFL tem uma experiência maravilhosa com esse Programa de Eficiência Energética, que é o CPFL nos hospitais, onde a gente já conseguiu investir mais de 150 milhões de reais, ajudando mais de 300 hospitais públicos nas nossas áreas de concessão, trazendo modernização, eficiência de consumo e racionalização, instalação de placas solares, tudo isso com o apoio do Programa de Eficiência Energética. Então, são dois programas que, de fato, já trazem essa cultura de inovação, de modernização e de transformação para o setor. É tudo o que a gente vai falar hoje, aqui, hoje e amanhã, no nosso CITANEL. Eu desejo a todos vocês um excelente evento. Participem, mandem perguntas. O debate aqui é fundamental para que a gente, de fato, consiga construir o setor que a gente quer no futuro. Muito obrigado. Bom evento a todos. Obrigado, Gustavo. Mais uma grande fala nessa abertura do CITANEL 2021. E fica o convite também do Gustavo para os chats. Vamos participar aí durante os painéis com os chats, com os nossos painelistas. Bom, dando agora continuidade ao nosso evento, vamos ouvir o ministro de Minas e Energia do Brasil, Sr. Bento Albuquerque. Por uma questão de agenda, ele não pode estar aqui presencialmente conosco, mas ele fez questão de gravar um vídeo. Vamos ver. Senhoras e senhores, inicialmente, gostaria de destacar que, para nós, é motivo de celebração a retomada da realização do CITANEL, evento que promove a divulgação e o reconhecimento dos trabalhos envolvidos no âmbito dos programas de P&D e eficiência energética regulados pela ANEL. Deve-se reconhecer que esses programas, nos seus 21 anos de vigência, promoveram a estruturação de um ambiente de mercado propício para o desenvolvimento de pesquisa, inovação e eficiência energética no setor elétrico brasileiro. E hoje, são a principal fonte de recursos, também para o aperfeiçoamento de políticas públicas, de desenvolvimento tecnológico e eficiência energética nesse setor. O tema da modernização do setor elétrico já vem sendo discutido amplamente pela sociedade brasileira. O próprio Ministério de Minas e Energia liderou discussões recentes com diversos atores interessados que culminaram na definição de um plano de ação para a modernização do setor que contempla, de forma contundente, os aspectos que serão discutidos neste relevante evento. Nesse contexto, cabe relembrar, também, que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, em fevereiro deste ano, definiu, dentre os temas prioritários para investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor energético, tópicos como o hidrogênio, o armazenamento de energia e a transformação digital, temas intrinsecamente relacionados aos processos da digitalização e da descentralização e descarbonização do setor elétrico do futuro. No que se refere à digitalização, o Ministério de Minas e Energia tem estado atento às enormes possibilidades que as tecnologias digitais podem oferecer para o setor elétrico. Recentemente, publicamos o estudo Uso de Novas Tecnologias Digitais para Medição de Consumo de Energia e Níveis de Eficiência Energética no Brasil, numa parceria com o governo alemão. Além de mostrar as potencialidades com base na experiência de outros países, o estudo aponta os caminhos para utilizar essas tecnologias para coletar, processar e analisar dados relacionados ao consumo de energia e medição da eficiência energética no contexto brasileiro. Sabemos que mudanças oriundas de um processo de digitalização serão profundas, como aquelas que ocorreram no setor de telecomunicações, o que propiciou o surgimento de inúmeros serviços e produtos que hoje estão em nosso dia a dia, como transações bancárias imediatas, automação remota, novas formas de comunicação social. Enfim, uma miríade de possibilidades que há 15, 20 anos eram quase impensáveis. Com relação à descentralização do setor, além de estudos e ações para o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia, o governo federal tem incentivado as fontes renováveis de energia. Nos próximos 10 anos, somente na geração de energia solar, são esperados investimentos de mais de R$ 100 bilhões, representando 28% de todo o investimento no setor elétrico nesse período. No contexto da descarbonização, devo mencionar a posição de destaque do Brasil no que se refere aos avanços e discussões para esta transição, posição que pode ser muito bem percebida na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. O Brasil desponta como grande protagonista nas tratativas sobre transição energética no mundo e, por isso, precisamos encontrar soluções inteligentes para que mantenhamos essa posição. assim sendo, finalizo minhas palavras assegurando que é uma grande felicidade ver que todas estas organizações e empresas aqui presentes estão unidas, discutindo o futuro e se preparando para novidades dos próximos anos, com foco no desenvolvimento de um setor elétrico mais moderno e mais acessível a toda a população brasileira. Muito obrigado. Nós que agradecemos o ministro Bento Albuquerque pela participação nesta abertura do Citenel 2021 e, assim, nós finalizamos esta sessão solene de abertura. Obrigado. Obrigado.